O marco civil da internet, uma lei que funciona como uma constituição para o uso da rede no Brasil, cria garantias, direitos e deveres. A neutralidade é um dos pontos principais da legislação, mas ainda gera dúvida para especialistas, empresas e usuários. O projeto de lei 12.965 foi sancionado em 23 de abril deste ano pela presidente da república Dilma Rousseff e entrou em vigor recentemente. Conhecido como o marco civil da internet, o regulamento estabelece aos usuários e empresas do setor princípios, direitos e deveres e dá garantias. Representa uma evolução na legislação sem dúvida, porque institui o direito fundamental de acesso à informação e de manifestar pensamento pela internet. Existe uma preocupação muito grande com os danos que a manifestação do pensamento na internet pode gerar, como que deve ser indenizado o eventual prejuízo, quando isso efetivamente ocorrer. E justamente a neutralidade é um dos principais pilares do marco civil da internet. Com ela, os provedores precisam seguir determinadas diretrizes para assegurar o nível de velocidade de conexão dos usuários. A quantidade, a velocidade está diretamente ligada à capacidade de prestação de serviço do provedor ao consumidor dessa informação. Portanto, quando a legislação se propõe a estabelecer neutralidade, ela quer regrar o consumo, limitar esse consumo e padronizá-lo. O provedor de acesso não pode prejudicar diminuindo a velocidade da conexão do usuário. Então, ele precisa manter a neutralidade da rede. Independente do serviço ou produto que venha a ser utilizado, essa velocidade não pode ser prejudicada. A retirada de conteúdo da internet também recebeu regulamentação. Com isso, provedores de conexão e aplicações na internet não serão responsáveis por publicações feitas por internautas ou terceiros. Até então, as regras não eram específicas e as decisões judiciais eram diferentes. Anteriormente, embora não houvesse uma legislação específica para regulamentar, era aplicável a Constituição Federal, no que fosse cabível, e o Código Civil também. Só que, devido a algumas questões particulares ali, havia uma carência legislativa. Então, algumas coisas, como por exemplo a proteção dos dados, a guarda e sigilo dos dados que são enviados ou que trafegam pela internet, não havia uma regulamentação específica que causava um pouco de prejuízo às pessoas. Para analista de sistemas e professor, o marco civil pode se tornar uma ferramenta importante para tornar mais clara a oferta de serviços e também os direitos e deveres de ambas as partes, usuários e empresas. Esse conjunto de regras e princípios vai fazer com que os usuários, eles possam ser mais beneficiados e também aquelas regras que antes ficavam na teoria, agora podem ser colocadas em prática. Resta agora saber como será daqui para frente, uma vez em vigor a legislação. Vai ser mais fácil combater esse tipo de crime, crimes na internet? Eu acredito que sim, não apenas os crimes da internet, como vai viabilizar principalmente a identificação das pessoas que cometem ilícitos na internet. Especialmente em razão dos logs, dos registros, das quais a lei atribuiu a obrigatoriedade de guarda das empresas que prestam serviços dessa natureza.